Música 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 Pessoal, vídeo novo, ano novo, tudo novo. Sim, eu gravei este vídeo bem assim, me reproduzi com o look que eu estava exatamente no final do ano passado, porque eu achei muito interessante este vídeo e eu quis fazer. Então, assim, o primeiro vídeo do ano vai ser para falar de uma mudança que houve muito grande. A mudança foi o quê? No final do ano passado, eu tive, eu e minha mãe, a gente teve que se mudar da casa que a gente morava. Foi muito inesperado, foi muito pesado, foi tudo muito intenso. Então, agora, neste vídeo, eu não vou aparecer mais, ok? Eu vou mostrar cada pedacinho, cada local decorado de como ficou a nova casa. Aqui já é a nova casa. Sim, vocês devem estar até dizendo, nossa, ele já está na casa nova. Sim, já estou. E agora, o meu local de gravar vídeos vai ser aqui, neste cantinho onde aparece o meu guarda-roupa lindo, minha penteadeira, meu leque, aqui vai ser o meu local de gravar vídeos sempre. Isso até eu conseguir uma pratinha para fazer ali, naquela parede de lá, um estúdio, que aqui tem espaço para isso. Agora, vocês vão ver o look completo do meu quarto, da sala e cozinha, que é conceito aberto. E na cozinha vai ter uma surpresa que nós vendemos toda a cozinha nova e compramos uma cozinha... Não, nós vendemos toda a cozinha velha e compramos uma cozinha nova. E vocês vão ver cada detalhe. O único local que eu não vou mostrar para vocês são três locais que não é interessante mostrar, que são... Onde fica a lavanderia, que é pequenininha. O quarto da minha mãe, até porque ela não quer ficar conhecida, então eu não vou estar invadindo a privacidade dela. E o banheiro. Então, a nova casa tem o meu quarto, um corredor que eu vou mostrar para vocês, sala e cozinha em conceito aberto. Aqui, eu moro bem na avenida agora, no centro também, eu continuo vivendo no centro da minha cidade. E é muito barulho, é muito barulho. Eu não consegui me adaptar totalmente a esta casa ainda, já vai fazer um tempinho que a gente está morando aqui. Eu ainda não consegui me adaptar, eu ainda sinto falta da casa antiga. Mas a gente acostuma com tudo na vida e a gente tem que acostumar. E hoje eu quis vir assim novamente com este look mais boy style, porque eu amei isso nos meus vídeos passados. E eu disse que eu quero voltar a reproduzir. Então, reproduzir assim, um cabelo mais arrepiado, uma maquiagem mais intensa, um look mais elegante. E agora vocês vão acompanhar no primeiro vídeo do ano, o tour pela casa nova. Eu não vou, assim, ficar mostrando muita, assim, detalhezinho por detalhezinho, porque as coisas, basicamente, vocês já conhecem. Então, eu vou mostrar mais o que é novo, ok? Então, não saia daí, já deixe seu like, seu curtir, seu compartilhar. Espero que, ó, moto passando. Espero que este ano vocês continuem mais o ano todo comigo. Que vocês tenham gostado de tudo que eu criei no final do ano passado. E até o próximo vídeo. E agora fiquem com a decoração da casa completa, casa nova. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui, ali é a cozinha, que também já é do apartamento. Até vocês podem ver aqui que essas partes aqui eram do apartamento já, que já é instalado aqui. Tudo que é rosa é meu também. Aí aqui fica a geladeira, o forninho, é a área de serviço. E agora eu vou apresentar para vocês o que? Aqui eu vou apresentar o corredor, o meu quarto, o da minha mãe eu não vou mostrar e o banheiro também não, ok? Porque, tipo, não tem muita lógica eu mostrar o quarto da minha mãe e o banheiro para vocês, né? Então agora vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui fica o corredor e aqui vai ser o quarto da minha mãe. Aqui é um armário, que a gente guarda roupas, travesseiros, essas coisas assim. No chão está a passadeira rosa, óbvio, né? A iluminação pode não estar muito boa, tá? Cachorros, tem muitos cachorros na vizinhança. E aqui vocês podem ver que no final do corredor, ali é um banheiro, mas aqui no final do corredor é o meu quarto. Aqui vocês podem ver, ó, entrando aqui tem a penteadeira, que até já está na hora de eu ligar os meus abajur. Então, aqui ficou a penteadeira com o puff, aqui a passadeira, a minha cama. O lá daquele lado ficou a janela com a cortina que eu fiz, o guarda-roupa, a poltrona e a minha cômoda com os meus quadros em cima. Então, se você estava curioso para ver tudo da nova casa, agora vocês viram. Viram como ficou a decoração aqui da nova casa? É uma casa pequenininha, um apartamento. E é um artigo, assim, que a gente ama essa casa, sabe? E se você gostou do vídeo, aproveite, dê um curtir, dê um compartilhar, dê o seu like e, ó, spoiler! O primeiro vídeo, após fevereiro, vai ter abertura nova, abertura nova no canal do YouTube, tudo novo, tá? Beijos, até o próximo vídeo. Bye! O primeiro vídeo, após fevereiro, vai ter abertura nova, abertura nova, abertura nova.